Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai continuar o nosso sisteminha com a linguagem C, Biblioteca Allegro, o sistema de criar personagens pro Atari. A gente já fez uma boa parte dele, adicionamos o sistema de flip para os nossos sprites e agora a gente vai fazer o flip vertical, ok? Por enquanto ele só fazia no horizontal. Tá aí, como a gente deixou, vamos aqui, nossa classe aqui, obj, e eu vou estar adicionando mais dois else ifs, dessa vez a opção número 2, vai fazer o flip vertical e aqui é o seguinte, é o contrário, o primeiro é normal, é o j vezes o comprimento e o eixo y, são as colunas, a gente vai estar começando do máximo e removendo o i. Tirar um também, tudo isso multiplicado pela altura, mais a altura. Vamos fazer o mesmo pro y2, deixa eu alinhar tudo aqui. aqui, vamos colar a última opção, pra gente poder fazer ele se inverter, né? Ou ficar de cabeça pra baixo ou invertido. Aqui eu faço o contrário. Vão ser os dois casos. A linha menos o j, vai ser o contrário no eixo x e normal no eixo y. Aqui em cima é o contrário, né? O j vezes a largura faz o comprimento do objeto. Belezinha? A gente vai ter agora o flip vertical, né? Fazer a leitura invertida. Vamos testar pra ver. Ah sim, falta inverter, né? A gente criou o sistema, mas não solicitou. Então a gente vem aqui, o objeto que a gente quer inverter, no caso aqui vai ser o braço do 2. Aciona o flip. Ele normal é 0, o 1 é invertido. Ah não, é o braço 1, né? O 0 é o 1. O 1 é o segundo braço. Belezinha? Agora com o valor 2, ele inverte verticalmente. Jóia? Bom, agora a gente tem controle. Dos flips. Vamos arrumar todos de uma vez. O número 2 é o 1. O número 3 é o valor 3. Dessa forma a gente consegue controlar todas as direções dos nossos objetos. Flip nas quatro direções. Vertical, horizontal, etc. Bom, agora a gente pode adicionar esse mesmo sistema no nosso segundo personagem. Deixa eu colar todos aqui. A gente vai poder controlar eles. Pra esquerda, direita, pra cima e pra baixo. Vão ser dois players. Utilizando a tecla A, S, D e o W. Ou o que a pessoa quiser escolher aí. Belezinha? Já coloquei as direções dos flips corretas aí pro nosso personagem. Lembrando que a gente não tá fazendo um jogo que é só pra mostrar o nosso sistema de sprites pra fazer joguinhos do Atari. A gente já usou esse sistema aí em vários dos nossos joguinhos. Sequest, Keystone Capers. Belezinha? Só que agora ele tá mais completo. Ok? Tô usando esse box aqui só como exemplo. Bom, vamos continuar aqui. Eu vou criar um sistema pra gente poder colocar o cenário. Por quê? Ao invés de eu ficar chamando funções pra fazer o cenário, eu vou criar uma função que desenhe o cenário, guarda ele e um bitmap. E a gente fica só chamando o bitmap. Dessa forma a gente economiza processo. Se bem que na linguagem C não é muito necessário, né? É mais pros videogames antigos. Mas é uma boa prática aí. Então agora eu criei uma função de tipo bitmap, chamada tela. Ela vai gerar o cenário pra gente. Pra poder guardar essa imagem, eu vou criar um ponteirinho aqui pra um bitmap. Ok? Deixa eu criar aqui o nosso bitmap. E eu vou enviar o bitmap criado como parâmetro pra nossa função. Nossa função tela. O retorno dela vai ser um bitmap. Então eu vou guardar ela dentro do nosso ponteirinho cena. Aqui vai ser tela. É a função. Eu tô chamando ela. Tem que criar ela lá embaixo ainda. E já tô enviando o bitmap novo pra nossa função. Aqui eu vou pedir pra exibir nosso plano de fundo. Ele vem primeiro. Depois coloca os desenhos por cima, né? Tem que seguir a ordem. E aqui eu já vou enviar direto pra nossa cena. Nosso cenário. Ser desenhado ali no buffer. Declarei, chamei a função, enviei o parâmetro. Mandei desenhar, mas eu não criei ela ainda. Vamos fazer agora. E tipo bitmap, a função tela, um ponteiro pra bitmap, recebe um ponteiro pra bitmap. E a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar ele. Usando o clear to color. Dessa vez eu vou limpar pintando na cor verde, a cor do nosso cenário mesmo. Posso fazer transparente também, tanto faz. A cor número 10, a cor verde. Aqui embaixo a gente vai fazer o painel. Eu vou colocar as posições X e Y das peças do nosso painel. É o ring, né? O ring do joguinho de boxe. X1 com 100. Y1 com 120. O comprimento vai ser de 20 das peças verticais. X2 com 140. Y2 com 100. Belezinha? Vou utilizar aqui o rect-fill. É um retângulo. São vários retângulos. Aqui eu coloco os parâmetros e o comprimento delas. O primeiro vai ser de 600. A largura é o W. É de 20. Vamos testar pra gente ver. Joinha. Primeira barra aí. Vou colocar a segunda. Vou colar direto. Belezinha? A barra vertical. E agora a gente vai colocar o quadradinho. Fica ali no cantinho. Vou testar pra ver. Todos na mesma cor. A cor 7. Cor laranja. Esse quadradinho aqui. Bom, agora eu vou fazer o quadradinho de baixo. E joia, joia. Agora a gente utiliza o lasso for. Vamos duplicar tudo. 20. E começa com 0. Ele vai contar só até 2. Vai contar só até 1, né? 0 e 1. Menor que 2. E mais, mais. Aqui eu simplesmente duplico. Quando o i for 1, ele vai empurrar em 340. Fazendo a paralela ali. Ok? Em cima e embaixo. Vamos testar pra ver. Joinha. Em cima e embaixo. Vamos duplicar as verticais em 500. Mais o i vezes 500. Vou testar. Joinha. E agora esses detalhes aqui, né? Esses dois retângulos. Fazer a mesma coisa aqui. O i vezes 540. Um pouquinho pra frente. Joia. É o de cima. E por último, o de baixo. É o x mais o i vezes 540 também. Mesma coisa aqui pro 2. E vezes 560. Ele vai ser um pouquinho mais pra frente. Não testar pra ver. Joia. Ah, o de cima tá errado, né? É 60 também. Bacana. Fizemos aí a área do nosso... Do nosso ring. Só pra ficar igual, né? A pessoa pode caprichar aí. Não precisa ser igual. Aqui eu fiz ele passar um pouquinho pra ele pôr os braços pra fora. Do Atari não põe, né? Beleza. Vou colar umas fontes aqui como exemplo. F16, F20. Cola aqui o ponteiro. Pega o endereço das duas fontes. E a gente coloca o texto que a gente quiser. Se quiser colocar o contador, contador de golpes. Beleza? O intuito do vídeo não é fazer o jogo, né? É só um exemplo. Aqui eu vou colocar um textinho alegro. Vamos testar pra ver. Ele é fixo porque ele faz parte do cenário. Ou se o pessoal quiser fazer o texto mudar também, tanto faz. Bom, a gente vai fazer as colisões aqui só pra mostrar como exemplo. Função de colisão que a gente já usou lá no Kstone Capels. Deixa eu declarar ela aqui em cima, né? A linguagem C tem que declarar. E aqui a gente vai chamar. Eu já vou colar ela direto. Se caso houver colisão com qualquer uma das luvas dos braços dos lutadores, com os outros braços ou com o rosto do personagem, quer dizer que houve colisão. Braço zero com o braço três. Braço zero com o corpo do segundo personagem. O braço um com o dois. O braço um com o segundo personagem. Beleza? Não precisa pôr o primeiro porque tem a colisão de um, basta. Se caso ele estiver indo pra esquerda, vou colocar essa variável ainda, eu vou estar puxando o personagem em 10 pixels. Caso seja direita, né? Se não é esquerda e direita, ele vai estar empurrando em 10 pixels. Deixa eu criar essa variável aqui, de tipo inteiro, chamada left. Ela vai começar com zero, não é left. E aqui eu vou ver o seguinte. Se o personagem, se o player 1 estiver na frente do player 2, a esquerda é falso. Caso não, a esquerda é verdadeira. Ele está na esquerda. Dessa forma, o programa vai saber pra que lado o personagem vai ser empurrado quando ele colidir. Belezinha? Vamos testar aqui pra ver qual a colisão acontecendo. Joinha, né? Deixa eu mover o outro. Posso apertar as teclas W, S e D, etc. Joia, colisão de tudo que é jeito aí. Bacana. Só que ele não vai ter colisão de costas. O personagem, eles trocam de lado quando a gente ultrapassa. Vamos fazer isso aqui. A gente vem aqui na função dos controles. Vou colocar aqui, trocando de lado. Se caso o left for verdadeiro, ou seja, o personagem 1 está na esquerda, vou posicionar os flippers deles como normal. Que é o 0. O braço 0 e o braço 1 é o braço do meu player 1. Eu também tenho que flipar o personagem. P1.flip igual a 0. Essa é a posição normal. Tem que pôr a posição normal também para o player 2. O player 2 é o braço 2 e o braço 3. Ok? Aqui o flipper é 1 e 3. Tenho que ver o flip do personagem também. Ele é o contrário do outro. Ao invés de 1. É o player 2. E agora eu vou fazer o inverso para todos. Quando eles estiverem no lado oposto. Aqui o braço vai ser o 3. O flipper é 1. E o meu segundo personagem é tudo o contrário. Ele é 0 e 2. Belezinha. E ele tem que ser global. Coloquei aqui como local. Deixa eu colocar ele aqui nas variáveis globais. Agora vai funcionar. Vamos testar para ver. Finalizar aí. Joinha. Nossos personagens eles trocam de lado quando a gente passa para o outro lado. Beleza? Para eles continuarem lutando. Depois tem que colocar mais uma animaçãozinha para os braços. Contar os pontos. Esse joguinho aqui é bem fácil. O mais difícil é fazer os gráficos aí. Mas a gente criou essa função. Essa biblioteca. Para a gente poder criar os personagens com mais facilidade aí. Animar eles. Trocar a posição. Trocar a direção. joinha. Mais para frente a gente vai fazer outros exemplos aí. E a gente talvez use ela para fazer outros jogos. Bacana. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Que seja útil para quem quer fazer os seus joguinhos de atalho. que é bem chatinho fazer isso. Parece fácil mas não é tanto. Até a próxima galera. Valeu! E aí E aí